Atena em mármores importados, esse showroom é só uma ideia do estoque, porque o estoque é tão grande, né, Stamart? O estoque é o maior do Brasil, o maior estoque, mais de 30 mil metros quadrados em mármore, branco, bege, vermelho, azul, marrom, em vários tamanhos, 30 mil, 30 mil, 40 mil, 40 mil, 50 mil, 50 mil. Mas importado da onde? Itália, Grécia, Espanha, uma linha exclusiva ainda de mármore italianos, venha conhecer. Você pode escolher o desenho, arquitetos vão fazer o desenho para você, peças especiais, lareira, mesa, tudo. Tudo o que você quiser, você vai ser atendido aqui por arquitetos especializados. Vamos falar em preço, Stamart? Vamos lá, preço. Esse modelo qual que é? É o marrom coque no medindo 30 mil por 30 mil a 50 reais o metro quadrado. Esse que está do lado? Trani botitino medindo 30 mil por 30 mil a 59 reais e 80 metro quadrado. Qual o nome desse aqui, Stamart? Botitino clássico a 59 e 80 metro quadrado na mesma medida. E o mesmo preço para você, o branco Tassos A4? 30 mil por 30 mil a 39 reais e 80 metro quadrado. Como chama esse? Ambrósia medindo 20 mil por 30 mil a 22 reais o metro quadrado. Esse preço aqui é o preço do branco Tassos A4? É o preço da TN, branco Tassos A4, 15 mil por 30 mil a 19 reais e 80 metro quadrado. É só à vista esse preço? Não, o preço à vista em 4, 4 vezes sem juros. E você aproveitando, que eu estava te falando, teve uma ideia legal, viu numa revista, pode trazer a foto, eles fazem o projeto sem compromisso e tem variedade. Tem uma linha também aqui importada, é uma linha especial, né? É um mármore industrializado de altíssima resistência em várias cores e várias medidas. Quarela, fazendo um sucesso muito grande na Europa. Esse é o ideal para hotel, autotráfico, né? Hotel, autotráfico, você que está fazendo uma sala comercial, uma loja, arquiteto, venha conhecer, vale a pena. Mármores importados. Se quiser colocar mármore no metrô, é essa pedra. É essa pedra. Metrô, mármore, quarela. Segunda, sexta, das 9h19 e sábado até 17h. Endereço? É a vinda para Canibu, 1004, com amplo estacionamento. Telefone? 3662-0888. Até mim. É isso aí.